Abertura 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 Não agradece, mas o dia todo o seu E não esquece, o teu pai é alguém de teu Viver a vida, a alma que valoriza Gasta o que precisa, fazer o tempo Amanhã, como sua petição Caminhando como se não pudesse Vamos ganhar, lembrar do que vem Por trás, se nossos sonhos vão reais Ação, o presente, fantassimente Nada mais do que entender O fogão de conhecer, na verdade Uma oportunidade de tentar Continua, vamos nessa trilha Descrito, fernosa, e bolsa naqueles Diária e vida, tu trabalha com o rio Violeta, todo vapor Tem quem verá o outro lugar Os prédio dizem que nada é que viver Tu não sabe mais que entender O fogão de conhecer O fogão de conhecer O outro dia nascer Nada é que viver Mais que entender Do que o fogão vai amanhecer Tu não pode obedecer O que você não sabe mais que viver Tensamente, evidente, cresce Se a gente perde, sente um passo Portanto, a gente desanorquece O que acontece, meia multidão Quem se obedece, contalece E cresce a culpa, a trauma Nem mais questão, você sabe quanto custa Pra quem o som é cada igreja Se dos tanques se vivem Não custa São os bright e só Hora e se eu não sou Lália do sentido Segura e fica a sua autorexão Pernada, conexão Tem coração pra voar Sinto chegado A vida é a inspiração Descrito, transformação Mas tá primondo Arto, infratestirado Como todos estão Quem vos já não é Assim, quem sabe Seu mirado E nada é bom Contenção da vida Mais uma lição Sobre a tensão A vida é ligada, não é parte com ação Então, nada além de sua participação Satisfação, mas que o resultado é mais comprado E tem tudo, nada mais que entender O que pode oferecer O que pode oferecer E tem tudo, nada mais que entender O que pode oferecer E tem tudo, nada mais que entender E tem que ter uma história E tem tudo, nada mais que entender E tem tudo, nada mais que entender E tem tudo, nada mais que entender O que pode oferecer O que pode oferecer Você, você, você E por alguém é com nós Que gostou pode fazer barulho aí família Obrigada, 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 obrigada.